E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá assistir o vídeo. Pronto para assumir de novo? Eu te respondo, irmão. A morte não me matou, me diz quem que é o prado na fila do pão. Por isso que hoje você apanha, e eu falo que isso é indeciso. Tô pronto para assumir novamente e pra retornar sempre que for preciso. Esse tipo de cara, eu já mato facinho. Cada rima é um fatality, o ouço, finish rim. E agora eu dou mais do que uma pedra no rim. Na fila do pão eu sou o padreiro, sua fila é até mim. Pode crer sonhos desleais, então padeiro vê se cê me dá 4 pões por 2 reais. Pois hoje em dia eu sei que tá foda, não entende pois cê é nilista. Eu sou dos anos 90, 10 pões, 1 coca e 2 plantline e a vista. Tá suave você é um mané, o cliente sempre tem razão. Vou te vender o que você quer, tá suave meu parceiro. Eu ouço o verso aqui do Racionais, te vendo o pão. Só não vendo o meu sonho porque ele tá caro demais. E morre na pobreza, e morre na tristeza. Depois chegar no quarto, chora mais do que uma represa. Já que você citou Racionais, eu respondo que cê se fudeu. Cito Emicida, vem do meu sonho. Se alguém vai lucrar com essa porra sou eu. Vai ser nóis, vai ser o rap e não é só você. Para de olhar pro seu umbigo, cê sabe que cê vai morrer. Falar que eu vou morrer na pobreza, tá suave e eu vou te trocar. Tem vários ricos que não tem com o que gastar, agradeço por levantar. Nem tem sentido, por isso que cê não foi verdadeiro. Frasezinha de Facebook, conheci pessoas pobres que só tinham apenas dinheiro. Não tô te compreendendo. Hoje você tomou um pau, olhei tanto pro meu umbigo que resolvi te enforcar com o meu próprio cordão umbilical. Hipócrita, cê só tá rimando. Você julgou o outro, mas cê não gosta quando tá te julgando. E a frase do Emicida, que eu acabei de ouvir cê falando. Mas só tem direito autoral quando é outro artista cantando. Então pessoal, deixa o like, se inscreva no canal, deixa nos comentários os melhores Emicidas, os melhores flows, os melhores bate-voltas. E quais temas que você mais gosta aqui no Cano Rima Sulogadei. Então bora lá continuar com o vídeo. Beijão urbana, rilhavulsa, mas batalhar comigo não é Renato, é roleta russa. Ei, cadrão, cê tá fudido, eu vou te matar, cê não vai recuperar o seu tempo perdido. Criança, nessa batida, roleta que se conhece é do Pondinho e Companhia. É quem é seu fim, entra na valha e apostas, eles apostaram em mim. É um Pondinho e Companhia, hoje o adolescente te ensina o jogo da vida. Pra mim você tá na mesma Station e hoje você não vai ganhar seu Playstation. Não, isso é verdadeiro, o jogo da vida dele fica de fone e toca no celular o dia inteiro. Onde é o incompetente, o solo da aldeia, o macho com o sangue do aborrecente. Porque a minha rima é sempre lúcida, eu tô sempre de fone porque eu estudo música. E o bagulho vai do começo ao fim, você não estuda, é por isso que essa música é ruim. Essa parada, sinceramente, você tá tomando pancada, porque você não tem levada. Tá estudando música porque se você não aprende nada. Não lembro de mim, nessa história, fone de ouvido, cê lembra da escola? Porque eu lembro de mim, saindo da escola, com o rap na mente e minha mente lá fora. Com a mente lá fora eu me concentro, e você tomando surra aqui dentro. Ele tá com o fone de ouvido, só que eles me escutam, eu tô com fome de ouvido. Rima antiga, tipos das secas. Quer dar selinho na app, depois não reclama se a Lilin te deixa careca. Sabe muito bem meu mano, essa é que é a parada. Pega minha levada, cê tá preparado, tô pronto pra te dar pancada. Rima antiga não, rima de oportunista. Se eu dar o selinho na app, é porque eu fui lá no programa, fiquei famoso, ela sabe, eu sou artista. Já você mano, eu acabo num jeito bem técnico, porque você parceiro, vai morrer de um jeito estético. Pra mim você só fala merda, seu crânio não uso com a colher. Então só porque eu sou artista, eu posso trair minha mulher. Você me pega isso, é R.A.P. Não leva pro coração, eu tô usando o seu movimento contra você. Quem não é antes dos anos 2000, então nunca viu, muito menos sabe. Todo mundo que ia na app dava um selinho, mesmo assim os casamentos não acabavam. E meu parceiro, cê tá achando que é bar, veio com o antigo, mas bateu na trave. Faz favor, cuida da sua vida, que eu que vivo minha vida lá dentro da minha casa. Tudo bem, ô seu Zé Ruela, cê dá um selinho na app. Se a Lili dá um selinho no cara, cê termina com ela? Sabe bem que esse é meu egg e a pé, porque o que vale pra ela, otário, também tem que valer para você. Eu sei que vale parceiro, por isso mesmo eu tô rimando e ela tá assistindo o que eu tô mandando. Qual que é a fita se ela der selinho em outro mano? Qual que é mano, tá castelando? Ué! Mas se fudeu, eu não quero saber qual que é da fita. Volta pra uma talha de rima, o que que cê tem pra poder ficar falando da minha vida? Ele sempre fala da vida dos outros, cê tá panguando. Usei seu argumento contra você, chorão. Cê tá reclamando? Esse vergonha que eu ouço, não é mesmo que eu não tô perigosa no teu corpo. Ele tá usando o argumento que foi meu contra mim. Eu já vi que mano, você não consegue evoluir mesmo o tanto que é ruim. Ele não pegou o meu argumento, esse parceiro não rima, só trava. Aê cuzão, você não é MC, cê pegou e montou, distorceu minhas palavras. Já deu pra ver que cê vai perder, pois tremeu na base. Estou do sua mente fácil, mano, tipo um kamikaze. Tá ligado que agora, parceiro, cê treme na base. Veio o discursinho pronto, eu abalei ele inteiro com só uma frase. É por isso que você já fica pra trás, porque você não é forte. Tô ligado, parceiro, o que conta o prado? Cê tá de frente com a morte, eu te banco com facilidade. Porque eu não tenho suporte, conheci o gatilho mais rápido do oeste. Eu sou pente mais cheio da norte. Não tem como cê passar, então toma. Eu não falei de uma das cobras, eu nem quero interpretar o que cê fala. Você toma na cara, então a mão de obra, parceiro, você já acaba. Eu construí um apartamento na sua mente, o que que você fala? Mata! Rima tem, se você quiser, mano, eu demonstro. Faço rap, vou além. Você sabe mesmo, mano, que eu demonstro. Faço rap, cê não tem. É por isso que cê tá com encosto. E quando eu te amassei lá no coliseu, na aldeia e no mar de monstros, hein? Cara pra mim, cê falou que tem zona de conforto, mas acho que ao contrário nem é assim. É você que tá no ponto morto, acho que o prado fala, cê revela. Ele bota peito, aquele é a favela. Mas fora da aldeia cê não arruma nada, porque você não tem panela. Né? Sempre assim, você sempre usa o mesmo argumento de novo. Aí, prado, eu vou te amassar e quem vai interpretar é o povo. Você falou que abalou com uma frase, pelo contrário, sou MC Nell. Hoje o prado não tá de boné, mas pelo visto o prado tá muito chapéu. É por isso, meu mano, que eu sou verdadeiro. Faço meu rap, cê sabe, meu mano, que esse é o estilo brasileiro. Eu posso ter começado um e último, mas eu vou chegar em primeiro. Precodência, não vai ter o terceiro. Feitiço virando contra o feiticeiro. Pega! Aham, aham, massa. Rima de 3, 2, 1, Rima! Esse cara quer falar que eu ganho só porque tem uma panela me vendo. Eu tô colando e me matando, tô me garantindo com o meu talento. E agora nunca que eu ia ouvir que eu tinha panela em algum evento. E agora tem gente que acredita em mim, Zé Povinho tá se mordendo. Tá mordendo, tá te machigando. Você falou que eu só ganhava no Rio, eu só tô retrucando. Então hoje e agora cê toma na cara, eu tenho mais uma bala. Você é o pente mais cheio da Norte, conhece a mente mais cheia da Baixada. A mente tá cheia de nada, e por isso que você toma um couro. Se você tá ligado, eu te mato com as palavras. Tá ligado, parceiro, que cê tá moscando. Sua mente tava cheia, agora tá vazia. Porque eu tô te assistindo sangrando. É porque eu tô no Bang Bang. Se preciso, eu não passo no tapete vermelho. O tapete tem meu sangue. Já você é o contrário. Cê não tá pronto pra tomar esculacho. Você só paga seu ego de macho. Você é a sujeira, cê bota pra baixo. Pra baixo eu boto o vacilão. Não tem meu sangue aqui nesse tapete. Tem sangue de inimigo na minha mão. E agora você morre pro prado. Porque aqui já façamos assim. Desenhou com o seu sangue no chão. Fez um pacto pra tentar ganhar de mim. Sim, tô na roda cultural. Fiz um pacto de gangue. Eu tô com a minha gangue. Essa porra é invocação do mal. Faz o seguinte, amigo. Na disciplina. Se quer ganhar do Neo. Seja cruel com pacto de rima. Cê tá ligado, parceiro. Você tá vivendo um filme. É a invocação do mal. Invoco, Constantini. Porque contra mim você vai tomar um pau. Ou invocação do mal. Cê não conhece o prato da atividade paranormal. Mas eu sempre tô correndo. E não tô te vendo por todos os cantos da cidade. Se é atividade paranormal. Pra mim é anormal. Não tá em atividade. Já que cê citou filme de terror. Mano, hoje eu tenho mais munição. A sua morte já tava prevista. O filme da sua vida é igual premonição. Falou que o cigarro vai zoar o meu pulmão. Na rima cê toma bala. Soa a minha respiração. Puxa o ar pro peito. E eu solto rima na sua cara. Daqui a pouquinho meu salário vai valer uma Volvo. Conta os versos. Não esquece que é duas. Senão vai passar vergonha de novo. Decorada. Eu sou tipo meu gui-or. Cê puxa a rima. Joga na minha cara. Eu absorvo e mando melhor. Sabe bem que eu me envolvo. Você vem atropelar de Volvo. Pega o sapante. É melhor devolvo. Faz muito sentido o que cê falou. Porque você é massa de manobra. Tá ligado que o padre já bate em você. Porque cê nunca mandou uma rima nova. Você respira a minha. E aí você manda a sua própria. É porque você depende da minha rima. Ela é matéria-prima pra você criar uma cópia. Por que que eu vou fazer uma cópia? Meu verso sempre me incendeia. Eu sempre fui o original. Isso me tornou o rei dessa aldeia. Sabe bem. Vai perder. E tá eleito. Eu era a chacota. Levantei dos mortos. Seu eclinho inflado vai ter muito respeito. E o meu ego segue aumentando. Enquanto ninguém me rebaixar. Eu não vou assistir rebaixando. Você é o rei da aldeia. E você tá de uns anos. E agora o reizinho tá chorando. Sentado no tono. Vendo a plebe chegando. Eu não tô chorando. Eu tô eleito. Eu tô na final. Mandando pot lá. Ele te ensinando o respeito. Desculpa, gordão. Cê sabe que o verso anima. Até dei um soco em você. Foi sem querer. Mas te espanca o ruim, mano. Tá ligado, pai? Que você é um Zé Mané. Cê sabe que eu sou um bom jogador. Você ramelou. E eu vou puxar seu pé. E poucas. Sem frases de efeito. Pode dar quanto soco você quiser. Eu tô te espancando de outro jeito. Vai beber sua rima. Tão gritando por porra nenhuma. Isso daí é muito desleixo. Então puxa o meu pé direito. Que o joelho esquerdo vai parar bem no teu queixo. Eu sou tipo Anderson Silva. Mas quebra o Minha Canela na tua cara. Obrigado a todos que gostaram do vídeo. Se inscrevam no canal. Rumo aos 600 mil inscritos. Deixem nos comentários. Top 5. Ou até um Top 15 MCs. Que você mais gosta de assistir aqui no canal. Rapaziada. Obrigado de coração a todos. Pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto. É nóis. Falou. Rima sua liga daqui. Tchau.